Olá a todos, eu sou a professora Maria Angélica e nesse vídeo especificamente vamos falar sobre os aspectos históricos da cineantropometria, alguns conceitos importantes da área e a aplicabilidade para a área da educação física. Então, inicio contextualizando historicamente a área. Então, desde muito tempo há uma preocupação em estudar e classificar os aspectos morfológicos do corpo humano e essa preocupação reside especialmente na forma, na proporção e na composição corporal. Esses aspectos são permeados por contextos históricos que valorizam um determinado tipo de beleza, de biotipo físico, valorizam as proporções corporais por meio dos retratos emitidos pelas artes plásticas e também essas proporções, essa composição e essa forma do corpo humano, ela tem uma relação com o âmbito do trabalho. Quanto mais corpos fortes e robustos, maior é a produtividade. Então, esses aspectos permeiam a história da área da cineantropometria. Então, o belo, a beleza, o saudável, as proporções corporais perfeitas retratadas nas artes e a produção tendo como enfoco do trabalho é que vão permeando a história da cineantropometria. Falamos então especificamente do conceito de antropometria. Antropometria é definida como uma ciência que estuda proporções e medidas do corpo humano e cineantropometria como uma área científica emergente que estuda forma, dimensões, proporções, composição, maturação e desenvolvimento do corpo em relação ao crescimento, aos aspectos nutricionais e a prática da atividade física. A cineantropometria é a interface entre a anatomia e o movimento, ou seja, é um conceito que tem relação com o movimento, as estruturas corporais, a anatomia e o movimento. E determina a função e a relação com esse movimento. Por isso que ela é uma disciplina importante para a área de conhecimento e educação física. Alguns conceitos importantes. Veremos agora a diferença entre teste, medida e avaliação. Então, inicialmente, é importante entender que não são sinônimos, que esses termos não são sinônimos, apesar de terem relações um com o outro. Então, o teste nada mais é do que um instrumento, um procedimento ou técnica pelo qual eu obtenho uma informação. Esses exemplos de testes, o teste abdominal, que a gente tem usado com frequência, a prova escrita é um tipo de teste, o teste de flexibilidade. Então, são alguns exemplos para deixar mais clara a conceituação de teste. Medida é o processo para coletar as informações obtidas pelo teste, é o ato de mensurar. A medida nada mais é do que uma característica, um valor numérico em relação aos resultados. Então, a gente tem como exemplo, o resultado final durante uma prova decorrida de 100 metros, a estatura do aluno, o peso corporal desse nosso aluno, são exemplos de medida. E a avaliação, num sentido um pouco mais amplo, considerando os anteriores conceitos, ela determina a importância ou valor da informação coletada. Ou seja, o que significa esse valor numérico, né? Então, ela faz uma avaliação interpretativa. A avaliação, ela interpreta o dado, interpreta a informação. Então, temos, com a avaliação, temos a possibilidade de classificar, categorizar esse nosso aluno, comparar em relação às medidas anteriores. A avaliação, enquanto professores, também nos permite planejar novas estratégias de ensino, planejar novas ações, reflete os nossos objetivos enquanto professores estão sendo alcançados ou não. Então, a avaliação, dentro desse contexto, é vista como um conceito mais amplo e ela é uma avaliação interpretativa, qualitativa, dos valores numéricos obtidos por meio da aplicação do teste. Etapas da avaliação. Um outro aspecto importante que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. Quando a gente planeja, prevê a avaliação, o primeiro aspecto que a gente precisa definir é quais são os objetivos. Definidos os objetivos, nós definimos os demais aspectos que envolvem uma avaliação. Então, assim que os objetivos são definidos, a gente responde a pergunta, o que medir? Quais aspectos respondem esse nosso objetivo pelo qual, enquanto professores de educação física, estamos propondo determinada avaliação? Então, a partir da definição do que medir, selecionamos o procedimento pelo qual nos vai responder a seguinte pergunta. Como nós vamos medir? Quais os instrumentos, quais os protocolos iremos utilizar para realizar essas medidas? E por fim, tendo o resultado dessas avaliações, a partir da aplicação de testes, eu avalio esse meu aluno, comparando com padrões já existentes ou comparando com medidas dele mesmo, realizadas em outras ocasiões, em outros momentos. No contexto escolar, como que a gente consegue compreender a importância das avaliações físicas? Elas são mais um instrumento, mais uma estratégia, mais uma opção, enquanto professor de educação física, que a gente tende a utilizar durante as aulas para obter informações em relação ao conhecimento do próprio corpo, do aluno, para que o aluno possa valorizar e adotar hábitos saudáveis ao longo do seu estilo de vida. E a avaliação, por si só, ela está presente no cotidiano dos professores. Dos professores de educação física não é diferente. E muitas vezes não é uma tarefa muito fácil atribuir uma nota, interpretar um conceito, categorizar aqueles nossos alunos, interpretar um valor numérico. Então a área, ela vem trazer esse conhecimento para que o professor sinta capaz de utilizar essas avaliações nas aulas de educação física. Espero que tenham compreendido o conteúdo da aula de hoje. Até o próximo vídeo. Bons estudos! 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 Legenda Adriana Zanotto